Olá, meu nome é Gênera, sou professora de circo da Picadeira Solidária e dou aula nas bibliotecas Luiz Fernandes, Maria Helena e no Colégio Casas dos Marinos. Hoje, terça-feira, dia 8 de junho, tenho um preparo de abdômen muito legal pra vocês. Vamos lá? Ah, antes de começarmos, lembrem-se de aquecer bem suas articulações, do pescoço até o tornozelo, ok? Aquecer? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Lembrando que nós já estamos fazendo tempo de 30 segundos de exercício e 25 segundos de descanso. Então vamos lá, primeiro exercício. Vamos fazer a prancha. Lembrando que na prancha os punhos e os ombros ficam alinhados. A gente não deixa o ombro lá atrás e o punho lá na frente, ok? Nosso bumbum fica retinho, nem lá embaixo e nem lá em cima. Então nosso primeiro exercício. Entramos na prancha. Vira a lateral, abriu, volta, vai lá pra baixo, apoia a mão. Vira a lateral, abriu, leva lá pra baixo, apoia a mão. Vira a lateral, abriu, leva lá pra baixo, apoia a mão. Abdominal. Deita a baringa pra cima, flexiona os joelhos, vamos. Pode ficar com a mão aqui atrás do pescoço, a mão aqui no peito, onde vocês quiserem. Levanta, levanta, abaixa. Levanta e abaixa. Levanta e abaixa. Levanta e abaixa. 30 segundos, descansa 25 e vamos para o terceiro exercício. Voltamos aqui pra nossa posição de prancha. Não irei explicar novamente como é que faz a prancha, vocês já sabem. Fez a prancha? Traz a perna aqui do lado da mão e volta. Traz a perna e volta. Traz a perna e volta. Faz 30 segundos, descansa 25 e vamos para o quarto exercício. Deitou, estica as pernas, põe aqui o braço ao lado do corpo, como se fosse uma cruz. Vai. Levantar, uma perna e a outra. Cruzado, ok? Mão direita, toco o pé esquerdo. Mão esquerda, pé direito. Faz 30 segundos, descansa 25 e vamos para o nosso quinto e último exercício. Voltamos pra nossa prancha. Fez a pranchinha aqui, bem alinhado, vai levantar, fez a prancha. Vamos abrir um pouquinho mais as pernas dessa vez na prancha. Fez a pranchinha? Levanta o bumbum, toca o pé. Volta. Levanta o bumbum, toca o pé. Volta. Cruzado, hein, pessoal? Mão direita no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito. Faz 30 segundos, descansa 2 minutos e vamos repetir essa série mais duas vezes. Terminou? Hora de dar aquela alongada que é pra ninguém ficar com dor, ok? Então vamos começar? Já que estamos isolados, coloca aqui, pezinhos pra fora do quadril. Vai apoiar o cotovelo no chão. Ah, tá confortável. Então vai descendo, vai descendo. Se conseguir, pode deitar. Vocês vão sentir puxando a coxa e vão sentir puxando o abdômen também, ok? Tem que sentir aqui um pouquinho do abdômen. Pra voltar. Conta 30 segundos aqui. E pra voltar, volta pela lateral. Deita a barriga pra baixo. Empurra o chão, olha lá pra trás. Sente repuxar o abdômen. Conta até 30. E compensa as costas. Coloca a testa lá no chão. Puxa seu braço. Olha por cima do ombro. Pro outro lado. Lá pra trás. Olha lá pro teto. Um outro. Puxa o pescoço. Pros dois lados. Lá pra cima. E lá pra baixo. E por hoje é só, pessoal. Eu espero vocês amanhã com mais um preparo de abdômen pra vocês. Tchau! 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 Obrigado.